Olá, lindonas do meu canal, maravilhosas, como é que vocês estão? Gente, por que foi que eu sumi do canal, tá? O que aconteceu comigo, de fato, o que foi que aconteceu, gente? Não aconteceu nada, eu simplesmente eu quis sumir um pouco, dar um tempo pra mim, descansar, como vocês sabem. Eu tenho um problema de saúde, então tem tempo que eu não quero fazer nada, quero ficar só deitada no meu cantinho, quietinha, tá? E esses tempos, assim, né, que choveu muito, então foi muito frio, então eu tive muita crise, muita crise mesmo da fibromialgia, me atacou bastante. A loja, é, peraí, tá, gente? Deixa eu mostrar a bagunça que tá aqui, ó, olha pra isso. Gente, está faltando água. Então, aí o que que acontece? É, a loja, não sei se vocês viram aí, né, mas assim, a loja encheu de água, é, molhou muitas roupas minhas, eu tive prejuízo, tive bastante prejuízo, pra vocês que não sabem. Então, tudo isso, né, me deixou muito triste, me deixou, assim, pra baixo, tá? Então, foi por isso que eu resolvi dar um tempo, descansar um pouco a minha mente, a minha cabeça, e assim, ainda não tá tudo bem, tá? Olha só, pra cá, tudo bem assim, né, é, em relação assim, a chuva, né, ó, tá vendo aqui os cabides, até os cabides que estavam guardados, eles morfaram, tá? Imagina, teve roupa que morfou, gente, porque foi muita água, aí você diz assim, já, né, você não teve como, tá? Não, gente, a água veio até pra sala, tá? De um serviço mal feito que fizeram, é, do serviço, né, que fizeram, né, no apartamento, então, é, como é que se diz? Até os cabides morfaram, morfaram muitas peças de roupa, tá? E, como é que se diz? E a loja também, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ela está aqui, ó, ó, tá vendo? E, assim, agora que começou a fazer um solzinho, ontem fez um sol aí, o pessoal veio, é, mexeram lá pra cima, mas ainda falta terminar, falta pintar, falta muita coisa, tá? Então, tudo isso me deixou triste pra baixo, então, eu resolvi dar um tempinho do canal. Outra coisa também, o canal, o... tive uns probleminhas também com o próprio canal do YouTube, tá? Com a questão das, das, das leis, né, do YouTube e tudo isso, então, é, não aconteceu nada e ao mesmo tempo aconteceu, né? Então, aí, eu fiquei um pouco deprimida, gente, não vou mentir pra vocês, não. Então, eu continuei trabalhando, graças a Deus, as vendas, graças a Deus, têm sido boas, maravilhosas, tá? É, como é que se diz? Mas, assim, em relação... eu tava pra baixo em relação pra gravar pra vocês, tá? A maior causa que é a minha casa hoje, porque vocês não têm noção da bagunça que tá aqui. Então, meninas, e ainda pra completar, meninas, a minha TV queimou, sabe? É tanta coisa, sabe? Quando começa a acontecer uma coisa, não sei o que é que acontece, não. Que é mil coisas ao mesmo tempo, vem tudo de uma vez só, né? Uma avalanche, né? Então, aí, eu digo, homem, eu vou me afastar um pouco, vou dar um tempo pra me descansar, minha mente, tá? Vixe, meu Deus, a câmera fica preta, fica... entendeu? Aí, por isso que eu me afastei um pouco, mas eu estou de volta, eu não sei se eu vou continuar com os 12 vídeos por semana, porque, como é que se diz, é muito compromisso, então... Tô um pouco gripada, meninas. O que é que acontece? É muito compromisso 12 vídeos por semana, você precisa ter dedicação total ao YouTube, sabe? Quando você... se você quer postar 12 vídeos por semana ou 3, é muito compromisso mesmo. Você não tem noção do que acontece por trás das câmeras, porque você tem que ter ideias mesmo de coisa, né? É... e nem sempre a gente tá bem pra tudo isso, né? É muita responsabilidade, porque, gente, é tipo assim, uma novela, né? Existem várias pessoas por trás disso, né? Então, o YouTube é como se fosse uma novela que a gente grava pra vocês. Só que a gente, que é pequeno, a gente é só a gente. Não tem outras pessoas que possam, como é que se diz, nos ajudar, entendeu? Então, é muita responsabilidade e isso tava... Eu também tava deixando um pouco a minha loja de lado, tá entendendo? E tava me dedicando só ao YouTuber. E assim, o YouTube é uma coisa que eu tô ganhando dinheiro já, tô, mas... Tô ganhando, mas esse dinheiro não chegou na minha mão e vai demorar bastante pra chegar na mão da pessoa, porque o YouTuber, ele só te paga quando você... se você fizer todo mês 100 dólares e é muito difícil de você fazer. Ou seja, eu ainda não recebo, acredito que eu só vou receber uma coisa. É... eu tenho... é... todo dia entra uma coisinha, mas assim, pra chegar na mão da pessoa, só quando você bate metas, talalá, então é muita coisa. Então, não vale a pena tanto pra mim me dedicar tanto, deixar a minha loja de mão, pra me dedicar tanto ao YouTuber, né? Sendo que quem me sustenta, primeiramente, é Deus e a minha loja, né? Então, dedicação total agora pra minha loja, principalmente pra minha loja, pra minhas coisas. E em busca de mais novidades, de mais fornecedores, de coisas diferentes, tá entendendo? E o YouTuber vai vir pra mim sempre em segundo plano agora, infelizmente, gente. Porque ele exige muita dedicação e não vale muito a pena quando a gente é pequeno, sabe? Quando você cresce, que tem mais de 100 mil seguidores, essas coisas, aí sim, aí vale a pena você se dedicar total. Porque aí você... dá pra ganhar um dinheiro que você possa se sustentar, né? Então, tudo isso, e é muita coisa, talalá, muitas regras, muita... aí pronto. Só que eu não vou sumir totalmente de vez daqui do canal, não, tá, meninas? Nem se preocupe, porque eu vou estar sempre aqui com vocês, tá? Eu só precisei de umas férias, gente. Infelizmente, isso sempre acontece com quem tem esse problema de saúde que eu tenho, né? A gente fica... a gente... isso dá um pouco de depressão, sabia? Quem sabe, quem tem família, sabe do que eu tô falando. Dá um pouco de depressão, a gente quer ficar quieto, não quer ver ninguém, quer ficar só na da pessoa e pronto. Só ver as pessoas porque tem que ver mesmo, né? Porque você trabalha com o público e tudo, mas é tudo muito complicado. Então, foi esse um dos motivos, né? Que foram vários, né? De eu ter sumido da loja... Da loja do canal, entendeu? Mas, assim, a minha vida aqui na loja, graças a Deus, tá indo bem, tá tudo organizadozinho. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ó. Eu vou... tá vendo essa mesa aqui, meninas? Vocês lembram, né? As meninas que acompanham aqui o canal lembram dessa mesa. Gente, essa mesa... Ela é um metro e vinte. Aí, o que que acontece? Mas, o quarto aqui, né? Onde é a loja, ele é três metros quadrados. Então, essa mesa, ela tá... Ela é muito enorme, tá? Ó, muito enorme mesmo. E ela tá ocupando muito espaço. Então, o que que acontece? Sabe o que eu fiz? Chamei um rapaz aqui. Um rapaz aqui e ele vai dar um jeito de diminuir ela, entendeu? Não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai dar um jeito aqui. Ele ficou de vinho hoje à noite, porque ele trabalha de dia. Então, já falei com a esposa dele pra ele ver se ela lembra ele pra ele vinho hoje à noite. Ele prometeu que vinha hoje à noite. Pra diminuir ela... Porque, assim, né? O espaço é pequeno, né? É pequeno. Então, ela tava ocupando isso aqui tudinho, ó. Isso aqui tudinho. Então, gente, tem coisas que a gente tem que renovar, né? Mudar, se tá... Dar um jeito de... Tá entendendo? Tudo tem um jeito na vida. Eu canso, tá, gente? Tudo tem um jeito na vida. Então, eu resolvi. Eu gosto muito da mesa. Eu fiz com o maior carinho. Só que pra quem acompanha aqui o canal... Quem tá chegando aqui de paraquedas, tá? Já se inscreve aqui, tá bom? E dá aquele like maroto. Mas é o seguinte. Pra quem tá chegando aqui de paraquedas, eu tenho uma loja lá embaixo, no bairro, tá? Grande. Então, eu tive que me adaptar aqui no meu apartamento. E coloquei a loja aqui no meu apartamento, no quarto do meu apartamento. Pra economizar, com certeza, tá? Que aqui eu não pago aluguel, tá? Só... É como é que se diz? O apartamento mesmo. Que é um valor bem legal, tá? Mas, assim... E eu... E sem falar, gente. Eu bem doentinha. Bem doentinha mesmo. Não é só... Não é só da fibromialgia, não. A gripe também me pegou de um jeito. Eu vi. Olha que eu tomei todas as vacinas. Mas, então... Aí, já tem essa cadeira aqui. Que eu gosto de ter uma poltronazinha, tá? E... Como é que se diz? Então, o que é que eu fiz? Peguei, tirei ela daqui. Coloquei aqui. E vou... É... Diminuir ela. Vou ver. O rapaz vai ver aí como é que ele vai fazer. Pra dar mais espaço. Pra as clientes ficarem mais à vontade aqui. Pra circular. Pra lá e pra cá. Entendeu? Porque também não adianta ter uma mesa tão grande. E o que é que acontece, né, gente? Eu ia comprar... Eu ia comprar uma mesa. Tá? É... A fibromialgia, gente. Ela dá muito cansaço. Muita fadiga, tá? Muita fadiga crônica. Então... É... O que eu tô falando? Porque muitas vezes eu tô conversando com vocês. E eu fico cansada, né? Mas é por conta desse problema meu, tá? Só que eu não me entrego não, tá, gente? Eu dou um tempo, mas eu não me entrego. Então, aí o que é que acontece? Eu ia comprar outra. Eu ia comprar uma mesa, né? Eu... Eu vou comprar uma mesa de... Eu esqueci o nome agora, tá? Mas assim, pra colocar. Uma expositora, né? Pra... Não é bem uma expositora, né? Que... Pra os clientes, quando chega, coloca a bolsa. Pra gente expor a mercadoria. Mostrar pra clientes, essas coisas. Eu ia comprar outra. Uma nova. Mas... Depois eu pensei. Eu digo, não. Vou falar com o marceneiro. Ver se dá pra ele dar uma... Uma ajeitada. Pra mim aproveitar isso aqui. Não vou gastar dinheiro com uma coisa desnecessária, né? Aí pronto. Aí pronto. Aí ele veio, olhou e disse que tem como dar um jeito. Tudo direitinho. Então pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou... Eu ia... Ah, li pro quarto, mas já tá barulho. Outra coisa também, gente. Aqui é muito difícil pra gravar, tá? Porque você se acorda às seis horas da manhã e já tem um paredão tocando aqui, entendeu? Aqui na rua, tá entendendo? É muito complicado trabalhar. Pra gente que trabalha fazendo vídeo, né? Pra... Pra vocês. Então, aí foi tudo isso que aconteceu, gente. Mas... Fora isso, tá, meninas? Está tudo bem, graças a Deus. É... Como assim? Eu só precisei, só me afastar um pouco. Mas já estou de volta, tá? Vou... Tá trazendo conteúdo aqui, dicas de empreendedorismo pra vocês, tá bom? Depois eu vou mostrar o resultado, tá bom? Pra vocês da mesa, como ficou. É... Depois que o rapaz fizer esse negócio que ele vai fazer, tá bom? Olha só, eu vou ficando por aqui, tá? Que o papai do céu abençoe muito a vida de vocês. E vou falar uma coisa pra vocês. Sempre que você precisar parar, dar um tempo em alguma coisa, que não vá te prejudicar, né? Assim, né? Tipo assim, eu precisei parar em relação ao canal aqui do YouTube, mas não me prejudicou, porque eu não dependo dele, né? Só que assim, eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar com a minha loja e sair jamais, né? Mas assim, sempre que você precisar parar, dar um tempinho, você dá, o que é bom pra... Como se diz? Pra sua saúde mental, pro seu psicológico, né? Porque a gente trabalha muito, corre muito, se cobra muito e acha que todos os dias a gente tem a obrigação de bater todas as metas, né? Se a gente não bater as metas, a gente não fica feliz, não fica satisfeito, né? Infelizmente, né? Eu sou desse tipo, tá? Mas às vezes, de vez em quando, eu dou defeito, né? É a vida, né? A gente não é perfeito, né? Eu dou defeito assim, né? Eu falho, eu preciso dar um tempo pra mim, descansar um pouco, a minha cabeça e a minha mente, é isso que acontece. Pra vocês terem uma ideia, chegou mercadoria e tudo, e eu não tive nem, assim, nem vontade de gravar pra vocês, nem nada. Pra gravar pra vocês, pra mostrar, nem nada. Por isso que é bom a gente fazer as coisas só quando a gente realmente está com vontade, né? Aí, esses dias já chegou tudo, mas eu não tive vontade de gravar, nem nada. Eu só quis ficar no meu canto quieta. Inclusive, até tô esperando chegar mais mercadoria. Um pacotinho que eu pedi. Tô esperando chegar. Mas, assim, de vez em quando é bom parar e dar um tempo pra descansar. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Meninas, que o Papai Deus abençoe muito a vida de vocês. Se der medo, vai com medo mesmo, tá? E, bora simbora, correr atrás dos nossos objetivos, tá bom? E olha só, você que caiu aqui de paraquedas, tá? Se inscreve no canal, vai maratonar. E tem muitos vídeos bacanas aí, tá? De dicas de empreendedorismo em relação à loja, essas coisas, um monte de coisa, tá bom? Que o Papai Deus abençoe. Tchau!